Dentro da área tá o zagueiro Matheus Ferraz, a bola vem viajando, bateu de primeira, sobra o gol! Gol! Nessa retomada, Casares direto, espalma Matheus Teixeira, tem sobra ainda, Bobadilha com o Conte, Bobadilha! Gol! Tinha o Cadu dividido, a juiz mandou seguir, bora, sobrou, Bobadilha bateu, gol! Apoio na tabela, Danilo Barcelos, agora sim, levantou, olha o gol! Gol!